Música Eu nunca me dançarei Com sua vida com o amor É mais doce do que o pé Que me tira desde agora Que me leva até o céu Já me foi que tem remoto O forte que passou Já vivi todos feridos A sua voz me acalmou Travou minha alegre E amado Deus de ti Eu me sinto tão seguro A sua voz me acalmou 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 É um pouco da onde A sua voz me acalmou Que tudo para o mundo se enver A sua voz me acalmou A sua voz me acalmou A sua voz me acalmou Amém. Amém. Amém.